O motorista deste caminhão vinha de Rondônia para Goiás. Ele foi abordado na BR-060, município de Rio Verde. O tacógrafo apontou que o caminhoneiro estava trabalhando a 40 horas seguidas, sem descanso. Também foram encontrados comprimidos de estimulantes e uma porção de cocaína. A legislação brasileira determina que todo caminhoneiro precisa de pelo menos 11 horas de descanso entre as jornadas de trabalho. Mas uma pesquisa feita pelo Ministério Público do Trabalho aponta que 4 em cada 5 profissionais costumam ultrapassar a carga horária permitida. Quase 1 em cada 5 também admitiu o uso de substância química para suportar a rotina. Na BR-153, em Uruaçu, na região norte de Goiás, um caminhoneiro foi flagrado transportando 50 mil comprimidos de rebite. Ele contou que receberia mil reais para levar a droga de São Paulo para o Tocantins. A utilização dessas drogas priva o sono do motorista sem que ele demonstre cansaço. Mas o cérebro dele necessita dessa questão do descanso, do sono para se regenerar. E o fato de utilizar continuamente essas drogas ainda corre o risco de ter um dano que seja permanente. A PRF agora se prepara para multar caminhoneiros que estão com o exame toxicológico vencido. A nova legislação entra em vigor em 1º de maio. E só em Goiás, mais de 120 mil motoristas ainda não procuraram um laboratório autorizado. Em caso de multa, serão mais de 1.400 reais e 7 pontos na carteira. Obrigado. Obrigado.